Ela vai descendo até o chão, vai mexendo o porpozão Ai meu Deus, que coisa louca, louca Toda sensual, de risando no salão Avalando e chamando a atenção Ela vai descendo até o chão, vai mexendo o porpozão Ai meu Deus, que coisa louca Toda sensual, de risando no salão Avalando e chamando a atenção Bala de prata Agora eu vou dançar, curtindo esse som Agora eu vou dançar, curtindo esse som A carretinha chope salde, vai temendo a cidade Vai tocando só sucesso, é só na qualidade A carretinha chope salde, vai temendo a cidade Vai tocando só sucesso, é só na qualidade DJ Betinho, Isavelense, DJ Mary A dupla sucesso no Pará Ela vai descendo até o chão, vai mexendo o porpozão Ai meu Deus, que coisa louca, louca Toda sensual, de risando no salão Avalando e chamando a atenção Ela vai descendo até o chão, vai mexendo o porpozão Ai meu Deus, que coisa louca Toda sensual, de risando no salão Avalando e chamando a atenção A pera indomável do Interlã Agora eu vou dançar, curtindo esse som A pera indomável do Interlã Agora eu vou dançar, curtindo esse som A carretinha chope salde, vai temendo a cidade Vai tocando só sucesso, é só na qualidade A carretinha chope salde, vai temendo a cidade Vai tocando... É... É... Bala Neles Dizer pra você o quanto sofri, dói no peito Só quis ser feliz pra você entender Que não tenho medo Tendia a perder o seu amor Quem vai sofrer vai ser você Você vai chorar Vem me dizer que não quer me perder Entenda, eu saí com os anjinhos da farra Fui no bala de prata, nunca tá aí Você com o DJ Anderson considerado E o Editor, bala de Giovan Isso não vou te perder Eu acho que você já perdeu Então por favor me entender Que não quero mais você Esquece meu baby Eu jogo com você Do game over Eu jogo com você Do game over Me jogo com você Do game over Ela está de volta Banda Mega J Dudu, isso mesmo Dudu Dizer pra você o quanto sofri, dói no peito Só quis ser feliz pra você entender, que não tenho medo Um dia perder o seu amor, quem vai sofrer vai ser você Você vai chorar, vem me dizer, que não quer me perder O Eliton Bala Já a farra foi no bala de prata, nunca tá impossível DJ Anderson, considerado o ilanito, o bala de DJ Ivani A ele DJ Ivani usa pra cima! Elas vão chegando, vão chamando a sua atenção Com vestido coladinho, ai meu Deus que tentação Não me mexe que eu não te mexo, ai se compara vencendo o guerreiro Não me mexe que eu não te mexo, ai se compara vencendo o guerreiro O Daniel toca e todo mundo gosta O Daniel toca e todo mundo gosta O Daniel toca e todo mundo gosta O Daniel toca Vambora Daniel! Não me mexe que eu não te mexo, ai se compara vencendo o guerreiro Não me mexe que eu não te mexo, ai se compara vencendo o guerreiro DJ Anderson, considerado A ele DJ Ivani usa o Eliton Bala Ela mexe, mexe, ela sobe e desce E os badalados enlouquecem, enlouquecem Ela mexe, mexe, ela sobe e desce E os badalados enlouquecem, enlouquecem É o poder, é o poder, é o poder que vem E o moleque chegou com o uísque na mão Já botando pressão e arnelvinho ao seu redor É pura ostentação, o Gabi vai te balançar O Daniel já chegou e o show vai começar E o moleque chegou com o uísque na mão Já botando pressão e arnelvinho ao seu redor É pura ostentação, o Gabi vai te balançar O Daniel já chegou e o show vai começar Eu sou moleque doido, eu sou do zin tocado E caroços ousados balançar a cidade Eu sou moleque doido, eu sou do zin tocado E caroços ousados balançar a cidade Vai chegando, empurrando, não te mete, sai da frente Vou curtir o bala de prata, esse som é diferente O som já veio de tuba O gilbo anilso faz você dançar O ele com bala Eu sou do gilbala de prata, que é sucesso no Pará E mexe, e mexe, e mexe Bala de prata, o som que estremece Ela não tá nem aí Ela é da bagaça E toma uma cerveja Um uísque e uma cachaça Ela não tá nem aí Ela é da bagaça E toma uma cerveja Um uísque e uma cachaça E vem, vem na pressão Vem curtir a Montana Pancadão E vem, vem na pressão Vem curtir a Montana Pancadão Ela já tá chapada, ela já tá doidona E o DJ Ricardo, agora que comanda Joel Sopop, alucinando pra você E o Cássio Digital, manda ver E vem, vem na pressão Vem curtir a Montana Pancadão E vem, vem na pressão Vem curtir a Montana Pancadão E vira, vira, vira O copinho na boquinha 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 E vem, vem na pressão Vem curtir a Montana Pancadão E vem, vem na pressão Vem curtir a Montana Pancadão Ele canta, ele toca DJ Betinho Isabelense Ela não tá nem aí, ela é da bagaça E toma uma cerveja, um uísque e uma cachaça Ela não tá nem aí, ela é da bagaça E toma uma cerveja, um uísque e uma cachaça E vem, vem na pressão Vem curtir a Montana Pancadão E vem, vem na pressão Vem curtir a Montana Pancadão Ela já tá chapada, ela já tá doidona E o DJ Ricardo, agora que comanda Joel Sopop, alucinando pra você E o Cássio Digital, manda ver E vem, vem na pressão Vem curtir a Montana Pancadão E vem, vem na pressão Vem curtir a Montana Pancadão E vira, vira, vira O copinho na boquinha E vem, vem na pressão Vem curtir a Montana Pancadão E vem, vem na pressão Vem curtir a Montana Pancadão Tudo liberado, então bora sair Vem, bora minha gatinha Vem comigo curtir Tá tudo liberado, então bora sair Vem, bora minha gatinha Vem comigo curtir Vem no cateado, no áudio som É 4.0, vem curtir, tá muito bom Tô vendo a concorrência no retrovisor Vem, bora minha equipe Que hoje eu tô que tô É bom, é bom, é bom divulgar É de águas lindas, minha equipe é uma loucura É bom, é bom, é bom divulgar É de águas lindas, minha equipe é uma loucura É de águas lindas, minha equipe é uma loucura É bom, é bom, é bom divulgar É de águas lindas, minha equipe é uma loucura É bom, é bom, é bom divulgar É de águas lindas, minha equipe é uma loucura É bom, é bom, é bom divulgar DJ Betinho, Isabelense e DJ Mary É de águas lindas, minha equipe é uma loucura É 4.0, vem curtir, tá muito bom Tô vendo a concorrência no retrovisor Vambora minha equipe, que hoje eu tô que tô É bom, é bom, é bom divulgar É de águas lindas, minha equipe é uma loucura É bom, é bom, é bom divulgar É de águas lindas, minha equipe é uma loucura É de águas lindas, minha equipe é uma loucura Acelera,arte, Anilo, acelera,arte, Real O رapha, Deus, normal É... bala neles O Elidão Bala, pra cima! É a picape Super 10, Super 10, Super 10! Ela chegou chegando, ela chegou chegando! É a picape Super 10, Super 10, Super 10! O Elidão Anderson considera! É... É... Bala nele! R&J Givanilson! O Elidão Bala, o som de amanhã de tuba, pra cima! Eu vou dar uma giradinha, eu vou dar uma giradinha, eu vou dar uma giradinha, eu vou dar uma giradinha! Eu vou dar um giro no meu mega, já tá com a ideia com a nossa festa! Eu vou dar um giro no meu mega, já tá com a ideia com a nossa festa! Agora vai girar, vai girar, agora vai girar, vai girar! Gira, gira, não se irrita, mega príncipe, negro que agita! Gira, gira, não se irrita, mega príncipe, negro que agita! Gira, gira, não se irrita, mega príncipe, negro que agita! Gira, 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 não se irrita, mega príncipe, negro que agita! Gira, 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 gira! Eu vou dar uma giradinha, 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 eu vou dar um giro, no meu mega já tá pai d'égua, nossa festa Eu vou dar um giro, no meu mega já tá pai d'égua, nossa festa Agora vai girar, vai girar, agora vai girar, gira, 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 não se irrita Mega Príncipe, negro que agita Gira, gira, não se irrita Mega Príncipe, negro que agita Agora vai girar, vai girar Agora vai girar, vai girar Agora vai girar, vai girar Agora vai girar Eu quero ver, tu vai mexer Porque o Edilson e Edilson mandam ver Tô numa boa, tô bem legal Pra cima A NG Ivanilson, pra cima Mentiria Eu de camaro dentro da periferia Com 10 mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bonde é torreiria Mentiria Mentiria Eu de camaro dentro da periferia Com 10 mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bonde é torreiria Mentiria Esse jeito merda Você vem na sequência e fala do jeito que é assim Você vem na sequência e fala do jeito que é assim Tirei, botei, tirei, tirei, botei, 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 tirei D.J. Ellison Produções de Santa Maria É, quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia Com 10 mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia nosso bonde é correria Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia Com 10 mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia nosso bonde é correria Quem diria? D.J. Ellison Produções de Santa Maria Você vem na sequência e faz do jeito que é esse meio Tirei, botei, botei, tirei, 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 botei, tirei No fim do movimento você fala, você fala Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, 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 tirei, Nosso bote já chegou e nós vamos chifrar Aqui no animal todo mundo vai pirar Chifra aí, pega a menina do arqueiro, joga o laço Joga ele para inteiro, já tem o meu whisky ou de bar Já tem o meu leupinha que acabei de passar A onda toda já está formada, é um búfalô Então dá uma chifrada Chifra, 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 dá uma chifrada Chifra, 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 chifra Chifra, 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 chifra Chifra, 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 chifra O Elidão Bala Meu filho Josia é vestido de vaqueiro Agora vai temer o curral inteiro Alô vaqueiro, alô vaqueira DJ da lã agitando a noite inteira O Rafael cassiano já está na área E aí vaqueiro, qual é a pará? Se prepara, curral, que o bicho vai pegar Vamos, vamos, vamos chifrar Vamos, vamos, vamos chifrar Vamos, vamos, vamos chifrar DJ Luiz, o poderoso chefão Exatamente A parada é essa, senhor Vamos lá, chefão Nosso bonde já chegou E nós vamos chifrar Aqui no animal, todo mundo vai virar Chifra aí, pega a menina, bater Eu já vou Masque, masque Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce ou desce Se concentra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce ou desce Se concentra na batida Se concentra na batida Se concentra na batida Pra você me entreguei, te amei Fiz loucuras de amor Mas você só pisou, maltratou o meu pobre coração Hoje sou feliz, sem você Pra cima! DJ Anderson Considerado Se você for, se você for Querer reviver o que passou Lembre que eu, lembre que eu Te amo demais pra te esquecer Queria te ter pra mim E abraçar você Eu sei, você sabe Que eu sempre te amei Eu grito seu nome, você não me ouve E como sempre, só quer machucar meu coração Grito seu nome, você não me ouve Só quer machucar meu coração Só quer machucar meu coração Baby eu vou, baby eu vou Gritar o seu nome